Paz eis pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um assunto muito importante sobre a caridade. 13 aos Coríntios, vamos lá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tica. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Guardamos esses versos nos nossos corações. E você, sabe o que é a caridade? A caridade é Jesus Cristo que está dentro dos nossos corações para a vida eterna. Deus abençoe. A caridade é Jesus Cristo que está dentro dos nossos corações para a vida eterna. A caridade é Jesus Cristo que está dentro dos nossos corações para a vida eterna. A caridade é Jesus Cristo que está dentro dos nossos corações para a vida eterna. Você pode estar dentro dos nossos corações para a vida eterna. Legenda Adriana Zanotto